Bom dia a todos, meu nome é Pastor Hermon, eu sou do Rio de Janeiro, como o Pastor Marco já falou, é uma grande satisfação, uma grande alegria estar com vocês. Mas eu quero contar para vocês uma história, uma breve história, porque eu estou aqui, aonde eu cheguei, porque eu cheguei nesse momento. Há quatro anos atrás, quatro anos atrás, eu assumi uma liderança de uma igreja, e quando eu comecei a liderar essa igreja, eu comecei a buscar princípios, os princípios desde lá de trás, de quando a igreja foi criada, tinham 42 anos em dia. Nessa busca incessante desses princípios, eu comecei a buscar na internet princípios de oração, princípios de virtude, princípios de mercênticos, e de repente eu me deparo com o Christian Fellowship Boston, e eu me deparo com um grupo de pessoas que oram dentro das universidades. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei simplesmente encantado. E eu falei, meu Deus, existem lugares que pensam de uma forma muito positiva para ajudar os outros, e que não, e são destemidos, e que têm uma vocação para fazer isso. Eu desde criança, o meu maior sonho, era estudar no MIT, desde pequeno. Uma das formações que eu tenho, eu sou analista de sistemas, E eu tinha um sonho, um sonho de vir estudar no MIT, de vir estudar no MIT, e dentro dessas possibilidades, desses sonhos, eu me deparo com homens e mulheres que estão dentro do cantos orando uns pelo mundo. E eu falei, meu Deus, esse lugar é pra mim. Eu quero estar lá, eu quero fazer parte desse negócio aí. Só que, obviamente, como tantas outras coisas, aquilo passou e entrou outras prioridades na minha vida nessa busca incessante, de achar o início de tudo. Anos depois, há três anos depois, mais ou menos, eu encontro com um irmão que chega numa igreja junto comigo, o nome dele é Pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo se torna, além de ser um grande amigo, um grande povo que compartilha dores e sofrimentos do meu irmão. Um dia, nós estávamos conversando, e eu falei, cara, tem um lugar que eu gostaria muito de conhecer, cara, você não tem vontade não, eu quero te mostrar, pra minha surpresa, quando eu mostrei, ele falou, cara, eu conheço o pastor, meu amigo, eu falei, cara, como assim? Não, não pode ser, sim, é verdade, é meu amigo. E tem mais, ele está aqui no Brasil, ele está lá em Barra do Piraí, mas eu vou encontrar com ele no aeroporto, porque ele está voltando para os Estados Unidos. Você quer ir comigo? Eu falei, ué. Eu falei, ué. Eu falei, ué. Por que não? Por que não? Por que não? E então, nós fomos ao aeroporto. Eu encontrei Pastor Marcos, carregando sua mala, despachando suas coisinhas, para tomar um café, há mais ou menos duas horas de embarcar. Foi assim que a nossa história começou. Foi nesse momento. Foi nesse momento. Foi nesse momento que eu encontrei Pastor Marcos. Me encantei, achei fantástico. Ele falou uma coisa para mim. Eu tenho viajado no mundo, tenho rodado o mundo fazendo missões. Mas esse homem virou e falou o seguinte, a seguinte teoria. Eu não preciso fazer missões. Eu não preciso ir ao mundo. Eu não preciso ir ao mundo. O mundo vem a mim. Os maiores líderes saem dessa cidade e vão governar o mundo. Aquilo me fez uma reflexão profunda de valores e conceitos que eu estava montando e comecei a ver a vida de uma maneira muito mais simples e diferente. Passado o tempo, descobri que o Pastor Marcos tinha esse curso de capelaria. E eu falei, meu Deus, eu quero isso para mim. Eu acredito nisso. Marcamos uma primeira data para estarmos juntos aqui e essa data não vingou por forças contrárias. Mas da segunda vez, agora, coisa de mais ou menos um mês, eu decidi por mim mesmo que era o certo fazer. E eu falei, eu quero isso para mim. E vim com o peito aberto. Nem sabia o que eu ia encontrar. Mas eu digo a vocês, queridos, depois dessa semana, eu encontrei respostas no meu quebra-cabeça pessoal. Foi uma semana que eu pude ver de novo verdadeiros pastores que existem nessa ação e nesse mundo. Pessoas que são sinceras. Pessoas que dão o seu melhor. Pessoas que valorizam o próximo. Pessoas que abraçam e acolhem. Pastor Marcos é o meu pastor. Ele me representa. Eu busco pessoas como você, Pastor Marcos. E eu encontrei em você um pai também. Um pai. Um pai. Um pastor. Um pastor é pai. Antes de tudo, ele é um pai. Ele é um pai. Pastor Marcos foi meu pai nessa semana. Eu me senti. E eu realmente não conseguia botar o pé no chão. Praticamente ele me carregou ele toda a semana inteira. Ele me tirou de um dedo para me dar o melhor que ele tinha. Exatamente. Isso é pastor. Um cara que tem uma vida irrepreensível. Não é o que ele falava, é o que eu constatei no dia a dia. De seus filhos. De seus filhos. De suas noras. Eu vi a Laila. Eu vi a Laila. E eu vou levá-la para mim. Mentira. Não posso. Deixa ela aqui que eu volto. Correndo para ver ela. Estou com saudade já. E eu pude ver mais do que isso, do que essa estrutura familiar que representa essa instituição, eu pude ver vocês. Eu pude compartilhar em alguns momentos. Algumas histórias de perto. Eu pude conhecer pessoas. E não só a vida que eu via diante dos meus olhos, do que eu estava constatando através da vida do pastor, mas do que vocês falavam dele. Foi uma semana que encheu meu coração. Foi uma semana que encheu meu coração. Vocês são uma família. Vocês são uma família. Vocês são a verdadeira família de Cristo. Vocês são um exemplo do que lá fora não tem. Lá fora nós vemos competitividade o tempo todo. Lá fora nós vemos que todos querendo subir entre os outros. Eu vejo um ministério de louvor poderoso como foi essa manhã. Ontem, a ministração também. Caramba. O céu é aqui. O céu é aqui. O céu não desce para estar aqui. O céu é aqui. Aqui é o refúgio. Aqui é um lugar de acolhimento. Aqui é um lugar onde nós andamos e saímos diferentes. Eu vim ferido. Eu saí daqui curado. Eu vim machucado. Eu vim aqui hurt. Mas minhas feridas foram tratadas. Mas minhas feridas foram tratadas. Mas minhas feridas foram tratadas. Eu tenho um irmão que faleceu em dois meses. Eu tenho um irmão que faleceu em dois meses. Meu irmão tinha 52 anos. Ele foi 52 anos. Ele deixou três filhos. Três filhos. Três filhos. Três filhos. Três irmãos. Deixou outros irmãos. Deixou dois irmãos. Ele deixou os irmãos. mas o mais bonito não é o que Deus o levou é o que Deus proporcionou é o que Deus proporcionou através desse momento eu estava em Colômbia e mais de 100 pessoas e mais de 100 pessoas deram suas vidas em uma celebração porque foi o que ele entregou também para Jesus porque foi também o dia que ele deu sua vida para poder aceitar Jesus ele levou 52 anos para poder aceitar Jesus 52 anos no dia do batismo coletivo onde todos estavam pregando suas vidas para Jesus meu irmão naquela noite de cidadão e eu respeitei mesmo sendo irmão eu respeitei o desejo dele e eu disse ok no dia seguinte eu embarcando minhas malas no carro indo para o corpo meu irmão bate na porta e ele falou assim olha é agora esse vídeo está no Facebook eu não me canso de ver porque ali é a realização de um sonho de uma família que espera que os seus adquiridos entrem no reino de Deus eu estou feliz por isso eu estou feliz porque vi pessoas como você querida lá no seu salão a alegria do compartilhar de histórias com seu pastor a forma como vocês se relacionaram a forma e intimidade como vocês têm e ele falando e você cortando o cabelo dele que coisa louca eu falei caramba eu quero sentar nessa cadeira também eu quero sentar ali também eu estou fazendo parte de uma história eu não quero ficar do lado de fora eu quero entrar eu quero fazer parte de dentro eu não quero ficar do lado de fora como meu amigo lá lá do carro lá do posto moriu ele chega lá com o maior sorriso mais uma história linda para contar mais uma história linda de irmãos estão lá e tudo uma coisa que ficava me enchendo eu falei Deus o que está acontecendo aqui chega alguém dá uns apitos lá na loja e é isso estão tão sujos mas de repente eu percebi que tinha um um negócio no chão um carro passa você me apita eu falei ah agora entendi os anjos diziam para ele poder atender mas não era eu vi o pastor Edson perdão Edson seus olhos brilham fogo os seus olhos são de Deus a sua vida é de Deus as suas mãos são santas o seu coração é santo você é um homem de Deus eu olho para você e me encho de alegria eu quero poder ficar de lado a lado com você te dar a mão e dizer cara ainda tem tempo para fazer muita coisa eu quero poder ir para as universidades com você e criar aquilo que Deus colocou no teu coração o teu desejo que Deus ardeu desde o primeiro dia que você botou naquela universidade eu quero te ajudar a construir esse sonho ainda não está no fim ainda tem muita coisa para fazer eu quero estar lá com você se não puder estar aqui ainda de longe eu vou estar intercedendo para a sua vida Bruna que que foi isso ontem querida você eu olho uma menina tão jovem como você mesmo falou eu sou jovem e que força você tem que graça você tem que atmosfera espiritual que você já entrou e Deus está usando você você não vai mudar só essa situação dessa nação não o que você escrever Deus vai iluminar tua mão vai ser transferido e vai ser dividido por todos os cantos da terra é isso que eu acredito eu olho para a sua vida eu vejo isso eu vejo graça eu vejo a bondade de Deus sobre a sua vida trabalhando poderosamente eu vejo as meninas do louvor é Débora né me encontrou pela primeira vez sentou do meu lado como se me conhecesse a vida inteira e nós conversamos e ela está me traduzindo agora mas que família pastor que família pastor eu ouvi um reverdade com uma voz ilustre é do reverendo pastor herói pastor herói é um irmão compartilhamos três dias entrando no carro no frio saindo no frio vindo pra cá e pra lá compartilhando alguns sanduíches não é isso? ainda vamos ter a oportunidade de fechar fazer um fechamento hoje depois do culto mas abrilhantou minha vida de uma maneira especial pastorante o que que é isso queridos? relacionamento é querer andar um do lado do outro é andar aquele de bondada eu quero estar de bondada eu sou o cara que eu fui ensinado dessa forma valorizar o cristianismo a esse ponto de andar de bondada eu acredito nisso eu acredito quando a gente toca pessoas eu acredito que a gente quando termina o culto a gente vai pra porta despedida das pessoas eu acredito que num culto você usa o culto pra sarar as feridas e não pra apontar os erros delas a gente crê nisso por isso que eu me identifiquei com isso aqui eu falei pro pastor Marco falei pro pastor se eu viesse pra cá não era pra pregar eu queria ter sentado no meio de vocês porque eu amei isso aqui eu vou estar falando isso porque além de falar pra vocês eu estou falando pra minha família que está me assistindo a minha família está lá me assistindo meus filhos estão me assistindo minha mulher está me assistindo meus irmãos estão me assistindo meus pais estão me assistindo e eu como líder espiritual da vida deles se eu decidir vir pra cá eles virão eles virão tem muita coisa a fazer nessa nação e a mesma coisa que eu falei meu coração ardia pelo MIT eu amava aquele lugar e eu via assim meu Deus um dia eu vou irmãos eu entrei naquele lugar eu senti uma frieza eu senti um ambiente frio andei pelos corredores achando que eu ia achar alguma coisa eu falei não é aqui é ali não não tinha porque a prioridade da minha vida é outra hoje a prioridade da minha vida é falar do nome de Jesus e ali não me proporciona me proporciona assim andar pelos corredores com uma camisa como eu falei pra eles se você precisa de uma oração me pergunte e eles vêm a mim ou vêm a vocês se quiserem abraçar um projeto como esse mas Deus tem os seus caminhos maravilhosos eu pedi ao pastor Marcos pra que me levasse no Harvard e eu comecei a andar pelo campus eu fui pro pro Harvard Divine School tava lá de repente veio um professor e me convida pra ministrar pros alunos do Harvard lá do Divine School primeiro brasileiro pastor que vai pregar no Harvard Divine School por que que tinha que ser por que que eu tinha que estar aqui lugar certo no dia certo no dia certo porque Deus tem os seus planos e Deus tem os seus designos o que eu quero dizer pra você o pastor Marcos iniciou essa reunião e falou os teus sonhos eu tenho sonhos muitas das coisas que estão acontecendo nesse lugar aqui Deus tá botando tiques neles estão sendo concretizados estão sendo realizados eu podia dizer pra vocês aqui olha Deus qual é o teu sonho porque o topo pelada tá lá e ainda não foi colocado no lugar porque precisa de uma oração porque tem alguém que tá precisando porque tem irmãos eu podia fazer isso fabricar eu não posso fazer isso porque eu estava aqui no dia da reunião da oração e ouvi os pedidos que vocês fizeram o que meu coração pede é que eu mando junto com vocês para que tudo que vocês querem se realizar lá fora o que fazem é isso na maioria das vezes usam o ponto pra poder ludibriar as pessoas e fazer um grande circo o que nós queremos aqui é uma manifestação pura da realização de Deus na vida da sua o que a gente quer nas experiências pessoais é quando eu sou tocado pelo Espírito Santo eu vou às lágrimas porque ele me visitou não porque alguém me visitou nós não queremos histeria coletiva nós queremos uma única e pura sensação de ser visitados irmãos existem vidas existem situações aqui das mais diversas possibilidades existem casas que ficam desse lado que tem suas janelas fechadas que tem as suas movilhas cobertas que tem as luzes apagadas que tem uma vida muitas vezes que desistiram das expectativas dos seus sonhos mas nossos sonhos eles muitas vezes a gente deixou no Brasil e veio para uma realidade e a gente acha que aqui são novos sonhos Deus quer pegar todos os sonhos juntar com os sonhos que você tem aqui e que Ele quer ter a decisão de tudo na sua vida em Brasil com os que você tem aqui e fez isso tudo real em sua vida do outro lado eu tenho uma casa uma louvira linda com as janelas abertas 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 com um grande jardim com um grande jardim diante de você onde você quer ficar Deus hoje quer convidar todos a sair dessa atmosfera de eu não posso eu não consigo eu não consigo eu não consigo Ele quer te trazer para cá pela mão e dizer eu vou priorizar a tua vida com a tua partida Existem pessoas que deixaram suas famílias no Brasil e vieram tentar uma oportunidade o coração dói e para nós que vivemos uma situação dessa é como se nós estivéssemos dentro dessa casa não tem valor não tem vida não tem respeito não tem sabor não tem sazão mas Deus hoje diz para você sai daí vem para cá eu digo leave that place porque aqui você vai começar a escrever uma nova história nessa nova casa e todos os que você esperem na expectativa de algo acontecer Deus está cuidando e quando eles vierem você não vai ter um ponto final na tua história é uma vírgula que Deus vai continuar escrevendo eu fico imaginando eu fico imaginando os discípulos de Jesus quando foram chamados imagina aqueles pescadores aqueles homens ali Jesus passa e diz eu falei te pescadores de homens vem larga mas Jesus não tem um não larga esquece os mortos e segue e aqueles homens acompanham Jesus com três anos o que que esses homens viram? milagres prodígios as coisas mais fantásticas as coisas mais fantásticas as coisas mais fantásticas que esse mundo tem mas eles não estavam preparados para um momento de crise depois de verem tudo aquilo aquele poder todo aquela alegria toda aquela festa toda Deus diz eu vou morrer como? e eles dizem o que? o que você quer? eu largo tudo por você eu vejo toda essa situação eu vejo toda essa história e agora tudo diz que vai morrer o que Deus quer dizer para você é isso nós começamos uma história vai ter percalços vai ter momentos ruins e Pedro negou a Jesus e o que que ele fez? ele foi na sua zona de conforto ele foi na zona de conforto de Pedro era no barco era no barco quando de nós estamos saindo dos nossos problemas quando nós temos que enfrentar problemas e quando nós temos que confrontar nossos problemas nós normalmente voltamos para a nossa zona de conforto e voltamos para o barco e nós nos escondemos e nós ficamos aprisionados e esperamos para o momento para nós sairmos de novo para ver a vida e ver a pele eu vim aqui nesse dia eu vim aqui para destruir o teu barco eu vim hoje aqui para destruir o teu barco eu vim hoje aqui para destruir o teu barco porque você vai ser surpreender hoje é o dia de você se reguei hoje é o dia de você acreditar 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 Vocês são infinitamente melhores do que eu, porque vocês tiveram coragem de assumir algo e de mudar, e eu ainda não fiz isso. E eu ainda não fiz isso. E vocês decidiram, estão decididos, estão aqui porque tomaram uma atitude, tomaram um passo e foram adiante. E vocês me ensinam que passos eu tenho que dar na minha vida e não ficar pressionada. Não é só o de vocês, é o meu também. Eu não quero voltar para as zonas de conforto. Eu quero para as zonas onde Deus está me chamando. Deus convida você. Queridos, quem é pai aqui que é a mãe? Vamos lembrar rapidamente uma experiência que é uma das mais fantásticas do mundo. Quem lembra dos seus filhos quando nascem? E o que você faz antes dele nascer? Você prepara algo de conforto para ele. Nós corremos atrás dos berços. Nós queremos berços de ouro, berços de madeira, lindos e maravilhosos porque nós queremos que os outros vejam. E claro que a gente quer o melhor para o nosso filho. Não é isso? Do mesmo momento que está lá você fazendo a gestação do seu filho. Desse lado que eu vi máguia. Uma águia que está gestando a sua filha. E a águia, o que ela prepara? Ela prepara um ninho. Vocês já viram o ninho de uma águia como é que é? Se você tiver curiosidade de saber como é que ela faz? Ela faz as pontas dos gravetos todas para fora. Por que? Porque ela não quer que as presas comam as suas crivas. Então, isso é um mecanismo de defesa. Nesse mesmo universo que nós estamos aqui, nós estamos construindo os nossos berços. comprando as nossas roupinhas, comprando tudo que é bonitinho, fraldinha, né? Eis que nasce a criança. Você pega a criança do hospital, embala ele todo bonitinho como se fosse uma coisa, parece que vai quebrar, ele está, né? É meu. Isso é ser mãe. Proteção. Você chega na sua casa, você vê aquele berço esplêndido, como diz a canção da nossa Hino da Pátria, né? Aí você pega e você faz o quê? Deita ele lá. Em berço esplêndido. Só que o berço tem níveis de altura, vocês já perceberam? Então, quando você chega para o seu filho de casa, você coloca em que nível? No mais alto? Por que mais alto? Porque é mais fácil você pegar, né? Imagina aquela coisinha pequenininha, você tem que abaixar, vai dormir com lula, vai dar problema, vai dar ruim. Ok? No mesmo instante, eu tenho uma águia que chega aqui e coloca os ovos nascos às aves. E ela tem um mecanismo que ela consegue entrar dentro de mim, para proteger também. Ok. O que vai acontecendo com o seu filhote? O que vai acontecendo com o seu filho? O seu filho vai crescendo. E como é que ele cresce? Porque você dá alimentação para ele, você dá carinho para ele. Você fornece o que é necessário para que ele tenha um desenvolvimento. A medida que o seu filho vai crescendo, você vai fazendo o que com isso? Você vai abaixando. Isso é mágico, porque quando você desce o primeiro nível, você diz, ele está crescendo. Da mesma forma. Como o seu filho cresce, as aves crescem. Elas começam a crescer, elas precisam de alimento, elas precisam de proteção. A mãe voa, pega, bota no bico, dá e elas vão fazer o quê? Também evoluindo. Quando chega, a criança já está num tamanho mais ou menos, ela já está batendo no bico, querendo sair, querendo pular, querendo sair de qualquer jeito. O que você faz? Você bota no último nível e ela fica lá embaixo. E a cabecinha dele já fica assim, ó. Não é isso? E ele começa a fortalecer o quê? As perninhas. Até que chega um momento mágico quando você tira ele do berço. E você bota ele no chão. E você segurando pelas mãos, ele começa a dar os primeiros passos. Não é assim? Até que você solta uma mão. Até que você solta as duas. E ele encostado nos objetos, ele começa a crescer e andar. Até que chega o dia que o pai e a mãe, quando vem pela primeira vez a sua cria andando, você vai agir. Cheio de fotos. Hoje é WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. Todo mundo vê. Querido, o seu filho foi tirado do berço por você para que ele tenha uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, para que ele possa ser alguém. Vamos jogar para o ninho. O filhote está nascendo. Se fortaleceu. Cresceu. A mãe tira o filhote do ninho? Não. O que a mãe faz? Deixa a natureza trabalhar. O filhote está lá dentro. Ele começa a se debater. Os gravetos estão para fora para proteger, para ele não se machucar. Ele começa a mexer. Ele começa a sair. Ele começa a buscar. e ele vai abrindo espaço, vai abrindo espaço. Quando ele vê, ele já saiu. Só que tem um perigo, um porém nessa história. Quando o filhote de águia nasce e quando ela sai do ninho, ela se depara com um abismo. com um abismo. Com um abismo. Ela olha para baixo. As águias, elas colocam os seus... os seus ninhos no mais alto que elas podem, porque elas não querem que nada toque elas lá em cima. Onde as águias vão trocar os bicos? No mais alto também. E aquela cria sai daquele... daquela zona de conforto. E agora se depara com um abismo, se depara com algo novo. Quantas vezes você se deparou em momentos na sua vida de decisões drásticas e que você tinha que tomar uma posição e que você tinha que tomar uma decisão e você se jogou. e se você não tivesse feito isso, talvez a sua vida não estivesse como está hoje. Dei uma guinada, dei uma virada, modificou você. Caramba, quantas vezes você fala assim, cara, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu nunca estaria vivendo isso. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Então a águiazinha está lá, ela olha para o precipício, olha para trás é um paredão, olha para baixo é um precipício, olha para lá, a natureza se encarrega de dizer para ela, pula. E o que acontece? A águia pula. A águia pula. Pula. E quando a águia pula, ela vai e voa. E sabe o que acontece quando ela voa? Ela voa por cima do seu ninho. Ela vê a perspectiva de onde ela estava, e agora ela está voando muito mais alta do que ela estava. O que eu quero dizer para vocês, é que existem pessoas aqui dentro com grandes decisões para fazer, e têm medo de fazer. Deixe Deus surpreender vocês. A única coisa que Deus está dizendo é pule. Pule. E você vai ver a sua zona de conforto no lado do lado. Porque Deus vai te levar aos lugares mais altos que tem. Mas depende de uma decisão. De uma simples decisão. E o nosso filho onde está? Agora correndo pelos gramados. Agora machucando os seus joelhos. Mas o mais importante, ele está indo para a casa de Deus. É o que eu vi hoje em banho aqui. Quando a gente estava louvando, eu estava olhando para essas crianças e falei, Deus, o ciclo continua. Ele não para. O ciclo continua. Eu era um desses pequenos que estavam aqui há anos atrás sentados ouvindo uma palavra de Deus. Hoje a minha vida se transformou. Hoje eu prego essas crianças amanhã ouvindo essa doutrina que o pastor Marcos aqui com vocês. amanhã eles podem ser vindo aos pregadores também. Só que eles estão numa condição muito diferente porque eles estão no centro. E daqui podem sair para todos os lugares. Vamos fazer uma grande e linda família de forja de obreiros para mudar essa missão e mudar esse país e mudar todos os cantos da terra. Quem quer fazer missões? Eu quero. Mas qual é a missão que Deus te chama? Qual é a missão que Deus está te convidando? O que Deus tem falado para você no teu momento? Tem mulheres que esperam que seus maridos acompanhem. Tem maridos que querem que seus esposos acompanhem. Existe uma pregação linda que diz o homem e a mulher eles largam tudo para poder se juntar e se tornar uma única carne. Olha a responsabilidade da gente se a gente se juntar uma carne ruim. Imagine se a gente se juntar uma carne ruim. Hoje eu não vou falar não, tá? Aí você me convida, eu volto, mas a gente faz depois. Mas já imaginou, olha o que dá ruim. Se você faz uma escolha errada, você se junta uma coisa errada, pode apodrecer, pode dar ruim. Hã? Fede. Olha isso. Adorei a participação, mas é isso. Então, da mesma forma, é o que nós estamos fazendo aqui. Todos os dias nós somos apresentados a escolhas. Todos os dias nós somos apresentados a caminhos que nós devemos decidir. Sim ou não. Você pode passar o vídeo? Pode colocar o vídeo? Pode passar o vídeo, Azafi? Pode parar o vídeo aqui, Azafi... Vou botar o vídeo aqui, não é bem. Entretanto, eu decidi. O daqui, pra carátero, eu acho que o abraço é e trabalhadores não conseguir outro poderosoup мной. O que é isso? 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 É a forma de eu mostrar para vocês a minha visão sobre a sua comunidade de pastoral. Você é essa criança que teve esse sonho. Você não teve medo, começou, botou a mão, não importa, sabia que não ia conseguir mudar. Mas Deus te trouxe homens e mulheres para te ajudar no teu ministério. Bem-aventurado você é bem-aventurado, a palavra de Deus para você é essa. Bem-aventurado, você é o homem de Deus. E isso aí é o teu esforço, esse é o teu resumo da tua história. É assim que eu te vejo. É assim que eu te reconheço. Só que eu também quero descer desse burro. Eu quero descer num avião com a minha família e empurrar essa árvore com você, filho. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Isso contado para vocês, para vocês terem noção do que vocês são. Vocês são uma linda comunidade. Vocês são um lindo exemplo a ser seguido. Vocês são o que muitos pastores gostariam de ter. Amigos, não ovelhas. Amigos. Vocês são amigos dos outros. Bota Salmos 100, versículo 1, por gentileza. Do 1 ao 5. Salmos 100, do 1 ao 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos Dele. Somos o Seu povo e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas Suas portas com ações de graça e em Seus atos com louvor. Dá-lhe graças e bem-dizei Seu nome. Porque o Senhor é bom. A Sua benignidade dura para sempre. E a Sua fidelidade de geração em geração. Nós veremos gerações e gerações sendo levantadas aqui no nome do Seu Senhor. E nunca faltará pão na mesa dessa igreja. Nunca, sempre haverá aquele que continuará servindo e levando a arca. Sempre Deus dará a visão a quem preparar e a quem deverá seguir. Não vai faltar isso. Queridos, eu me sinto nas nuvens desse lugar. Eu falei para o pastor Marcos, ontem a gente estava jantando, eu falei para ele, pastor, se o Senhor não quiser que eu pregue, eu entendo. Eu não vim para pregar, eu vim para aprender, eu vim para ser discipulado. Mas é uma honra. Eu amo o que eu faço, mas eu respeito esse lugar. Isso para mim é o santo dos santos. O santo dos santos é aqui. Não sobem pessoas impuras aqui. Como no tempo antigo, que os sacerdotes precisavam ter os seus guizos nas suas roupas para entrar no templo e tinham uma corda enrolada em volta do seu corpo, porque quando entrassem, ele tinha que sacudir os guizos para dizer que estava vivo. Chegou a presença de Deus, a oferta. Mas se o guizo não tocasse, a corda era para trazer de volta porque houve iniquidade. Eu acredito nisso. Eu reverencio isso, eu respeito isso. Eu quero que aonde eu esteja, os guizos possam ser tocados. E o reconhecimento da voz de Deus, que há nesse lugar, é imenso. Eu só queria passar mais um vídeo para terminar, que é convocar a vocês, e isso para todos os lugares que eu vou, eles são traduzidos, são um vídeo, e eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Ele fala sobre a cadeira vazia. Olhe em volta de vocês, as cadeiras que ainda estão vazias nesse lugar. Se você lembrar que no meio de onde você está atuando, existem possibilidades de pessoas serem ameaçadas, e de terem o mesmo momento, e a mesma graça, a mesma prazer e alegria de celebrar com você, essa casa vai ser muito, muito abençoada. A gente não está falando de dízimos e oferta, a gente está falando de mudança, de relacionamento de pessoas que estão lá fora, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de uma palavra amiga. Quem já fez o curso de capelaria aqui da igreja? Vocês são potenciais ainda, muito mais, e vocês requeram muito mais. Vamos buscar as pessoas. Pode passar o vídeo. Esse vídeo eu tenho traduzido em vários idiomas, mas por onde eu vou, eu passo ele. Tem um áudio aí, se tiver. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau It's leaving me for a while It's leaving me for a while I'm falling on my knees Offering all of me Jesus, you're all this heart is living for I'm falling on my knees Offering all of me Jesus, you're all this heart is living for I'm falling I'm falling for you Jesus, you're all this heart is living for I'm falling for you I'm falling for you Eu convido você a ter uma experiência com Deus No sentido de você conseguir falar do nome dele para alguém Que vocês tenham uma experiência de, ao longo desses dias, vocês pelo menos conseguirem alcançar uma única pessoa E falar do amor de Deus Que Deus a ama, que Deus a espera Que Deus quer fazer um relacionamento com ela E vocês vão ver Que quando vocês começarem a mudar a vida E serem um movimento, um instrumento Para ajudar a Deus a mudar vidas A sua vida vai florescer ainda mais E você vai se preencher ainda mais E você vai dizer Não, Jesus, eu não quero só mais um Eu quero mais outro Eu quero outro Eu quero outro E a gente vai ser uma grande nação E você 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 vai ser uma grande nação